Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada da profecia de Jonas. Capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários três dias para ser atravessado. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado um manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes, homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada. Não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira. E assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Reflexão Em sua proclamação ao povo de Nínive, Jonas não prega a conversão, mas anuncia a destruição. Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, versículo 4 O povo entende as palavras de Jonas como um apelo ao arrependimento. Quem sabe se o senhor não desistirá da desgraça ameaçada? É o próprio rei de Nínive que ordena um tempo de penitência, que consiste não apenas em jejum e em vestir-se de saco, mas no abandono dos caminhos perversos e da prática de opressão. O rei humano mostra sua compreensão do rei divino. Porque, de fato, vendo a conversão dos ninivitas, Deus desistiu do mal que tinha ameaçado. Nada fez. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 ao 32, Jesus fica triste e aborrecido com seus contemporâneos, que, ao ouvirem seu apelo para a conversão, não se convertem. Ao invés disso, põe Jesus à prova, exigindo um sinal. Agora é Ele que ameaça a destruição que virá sobre o povo do seu tempo, se não mudar de atitude e se converter. O Evangelho é sempre atual. Hoje, somos nós que ouvimos o convite de Jesus para a conversão. Mas, convite, no sentido mais forte possível. Convite como convocação. Mas, e quanto a nós? Cristo nos convida à conversão. Mas, como iremos responder a esse convite de Jesus? Será que também nós iremos abandonar o caminho dos perversos? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.